Olá, e aí? Espero que todos vocês estejam muito bem. Agora eu quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e também a curtirem esse vídeo. Hoje é dia 28 de abril. Dia do quê? É dia mundial da educação. Por isso, esse dia 28 de abril é um dia marcante. Vocês sabem a importância da educação? Por que é importante informar crianças e adultos a aprenderem a ler, a escrever, a serem alfabetizados? As crianças vão aprendendo ao longo de sua vida e, quando adultos, se tornarão profissionais competentes e formados. Na área da saúde, na área da educação ou em outras áreas. E onde elas aprendem tudo isso? Na escola. Mais uma dúvida. Como ocorre a educação de surdos? Nós vimos que existe essa educação mundial de ouvintes, mas como ocorre a educação de surdos? A educação de surdos possui uma longa trajetória. Tem escolas de surdos, professores de libras, que ensinam as crianças surdas a aprenderem a libras como a sua primeira língua e o português como a sua segunda língua. O professor de libras, então, desenha uma casa, por exemplo, e ao lado escreve a palavra em português, casa. As crianças, então, aprendem e adquirem essas informações essenciais para suas vidas. Com a aquisição dessas informações, nós percebemos que, com o passar do tempo, algo aconteceu. A comunidade surda conquistou, através de uma lei sancionada, o reconhecimento da língua brasileira de sinais, no dia 24 de abril de 2002. E, no ano passado, uma lei foi sancionada em relação à criação de escolas bilingües. Foi um grande marco para a comunidade surda. Vocês entenderam, compreenderam as diferenças de educação de surdos e ouvintes? Vamos, então, comemorar esse Dia Mundial da Educação em todos os países. Os 164 países em todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem as suas sugestões aqui nos comentários, que nós prepararemos novos vídeos para postar aqui semanalmente para vocês. Até mais!